Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo um sabonete esfoliante, tá? Vou estar usando meio quilo de base. Olha essa minha base como está transparente. Tá vendo? Dá pra ver meus dedinhos aqui atrás. Então vamos precisar pra fazer esse sabonete esfoliante de café com chocolate. Então eu vou estar precisando meio quilo de base, tá? Mel, a borra do café, o achocolatado que você tiver em casa, álcool, shampoo ou sabonete líquido ou lauril. Eu vou botar pra derreter ela em banho-maria e já volto pra gente dar continuidade à nossa receitinha, ok? Então pessoal, a base já está aqui toda derretida, né? Agora vamos colocar uma colher de café de mel. Tá? Se você for fazer com um quilo de base, você coloca uma de chá, uma de sopa. Aqui a gente mexe. Vou estar usando aqui 50 ml de shampoo, mas vocês podem estar usando sabonete líquido, pode estar usando lauril, tá? Fica da preferência de vocês. Misturando aqui. Agora aqui eu vou entrar com 50 ml de álcool, tá? Eu estou usando 70 ml, você pode usar 46 ml, 92 ml, 96 ml, tá? O que você tiver em casa. Esse sabonete aqui, ele é maravilhoso. Sabonete esfoliante de café com chocolate. Dá uma raliada, é normal. Agora, eu vou estar usando duas colheres de borra de café. Duas colheres de sopa cheia de borra de café. Ó. Duas colheres. E vamos misturar isso aqui, pra que ele não possa ir ao fundo. Misturar bastante. A forma ainda tá quente, ele tem que ir morno, pra não separar. E aqui eu tenho duas colheres também de sopa de achocolatado. Vou colocar também, tá? O que você tiver. Compre um baratinho, tá? Todinho, mescal, esses outros que tem mais baratinho. E vamos misturar isso aqui. Deixa eu só pegar uma outra madeira. Fica melhor. Ficar misturando. Aqui fica os pedacinhos. A forma já tá untada ali. Tá? A gente tem que mexer bastante, pra que a borra do café, ele não desça, né? Ele se agregue aqui. Aqui. Então, é bem fácil de fazer. Bem simples. Tá? E você vai tá com um sabonete aí, pra você esfoliar. Né? Usar umas duas vezes na semana. Corpo. Rosto. Né? Pra o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar dando uma misturinha nele aqui, e já volto. Voltei, pessoal. Se vocês quiserem colocar uma essência, pode também, tá? 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 Então, aqui foi meio quilo de base. Tá? Uma colher de mel. 50 ml de shampoo. 50 de álcool. Botei o 70, pode ser o 46. Tá? Qualquer um que você tiver em casa, menos de posto, tá? Depois, duas colheres de café, de borra de café, ou se você quiser usar o próprio pó, pode. Duas colheres de sopa. E duas colheres de sopa do achocolatado. Tá bom? Tá bom? Vou começar a colocar na forminha. Essa forminha, ela tem um grande problema, que ela quita. Deixa eu pegar minha colchinha aqui rapidinho. Eu sempre separo as coisas, gente, mas eu sempre, acontece, deu, esquecer alguma coisa. Essa forminha aqui, ela tem uma, uma abelhinha, e eu quero fazer esse sabonete esfoliante, pequeno. né? Pra gente deixar ali na, na pia. Eu prefiro mais pro rosto. Deixa essa aqui. Porque ela dá uma quicada, sabe? Essas formas de acetato, elas não são muito firmes, não. Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui. corante, não precisa, né? Essa forminha aqui, ela deve ter mais ou menos uns cem gramas. Olha, tá vendo? Eu falo pra vocês que ela dobra. não gostei muito dessa forminha. Tem que botar e deixar ela estátua. Vou fazer aqui a experiência com esse aqui, que eu quero fazer pra mim, nesse copinho. vamos ver como é que ele vai ficar. Não vou fazer muito cheio, não. Ainda tem que fechar mais uma forminha. Deixa eu ver quem fica em pé. Essa aqui fica em pé. Tentar colocar ela aqui. Gente, é toda enrolada. Vocês me perdoem. Vou fazer uma lambança aqui, depois eu limpo. Aí eu tenho que ir logo lá na outra antes de encher ela, pra ela dar uma... Ui! Dar uma equilibrada. Equilibra, bebê. Deixa eu colocar aqui. Mas teria que ter mais apoio, né? Eu queria encher mais, mas eu tô com medo dela vazar ali. Essa outra aqui não ficou tão cheia. Tem um restinho aqui. Mas ela não firma. Vou tentar colocar uma faca aqui. Pra ver se dá um equilíbrio. Horrível. Pra ver se junta no irmão com o irmão. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Vai ter que ficar assim. Então, aqui ainda dá mais um pouquinho. Eu vou botar em banha-maria de novo. E aproveito. Então, aqui deram seis sabonetes. Né? Deixa eu puxar aqui pra vocês verem que o outro tá aqui embaixo. Tá vendo? Então, dois, quatro, seis sabonetes de cem gramas. Sai, mosca! Então, assim que endurecer, eu volto mostrando pra vocês. Porque essa forminha de acetato ela é meia trabalhosa. Tá bom? Beijinhos e até daqui a pouquinho. Aqui, pessoal. Nosso sabonete de café com chocolate esfoliante. Olha como ficou lindo. Ficou lindo, né? E aquele que eu tinha feito pra mim, olha, que fofura. Então, já desenformei isso aqui. Essas formas aqui é meio complicadas. A gente tem que dar um pico de ar. Desenformei. Sol! Para de brigar com a sua irmã! Vou te dar um picozinho de ar. ficaram perfeitos. Super perfumado. Até que pra desenformar não é tão difícil, não. não tem duas horas que eu fiz. Já tá super duro. Já podemos desenformar. Então, tá aqui nosso sabonete. Já tá bem duro. Tá? De café. Essa parte aqui eu não borrifei. Deixei assim mesmo. Tá lindo, né? com cheirinho de café. Uma delícia. Então, nos renderam sete sabonetinhos. Tá bom? Eles devem ter... não chega a ter cem gramas, não. Deve ter uns oitenta gramas. Tá bom? Então, tá aqui. Vou deixar ele uns três dias pra secar. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha, compartilha, comentem. Se quiser multiplicar, né? Triplicar, é só botar a quantidade maior de tudo que eu falei. Né? No caso, meio quilo de base. Coloca um quilo, né? 100ml de álcool e vai multiplicando. Tá bom? Aqui tá um sabonete esfoliante pra você usar tanto no corpo quanto no rosto. Né? Eu não coloquei óleo porque o chocolate em si já tem a oleosidade. Tá bom? E minha base tá bem glicerinada. Beijinhos e fiquem com Deus. Eu vou deixar um link aqui embaixo antes que eu esqueça de um parceiro que tem N produtos, sabe? Pra sua casa, pro seu carro, roupas, calçados, tudo, tudo que vocês possam imaginar com preço justo e o principal, confiável. Tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.